...para a população? Não. A identidade é baseada em blockchain? Não. Os veículos estão... Não. Isso tudo não precisa... Olha só, sem ter identidade digital, como o sistema do governo é absolutamente centralizado, eles já teriam condições de fazer isso. O cara entra na conta dele, o governo vê que o carro lá é propriedade dele e fala, esse carro está à venda, estou esperando o depósito. O depósito aconteceu, a propriedade passa para um lado e o dinheiro para o outro. Mas, sem uma identidade digital, sem os carros estarem na identidade das pessoas, isso não tem como acontecer. E se acontecer, e eles falarem que foi em blockchain, é gambiarra. E essa gambiarra não precisava do blockchain para acontecer. Porque só o fato de ser digital já poderia, eles poderiam fazer. Eles não fazem porque não tem interesse, porque não conseguem integrar. Eles não conseguem integrar. Cara, assim, na boa, desculpa, Aristides, eu entendo que seria possível. Eu entendo que seria possível. Mas, tem outras coisas que vocês têm que andar antes para que não estão andando. E não estão andando. Vai vendo. Entendi. Agora, isso vai depender, por exemplo, da integração entre a parte financeira da operação e a parte processual de documentação, pelo Detran, por exemplo. Isso é um sonho muito distante? Quando é que a gente vai ter isso, mais ou menos? Ou, pelo menos, em que petar? Eu acredito que a gente está preparando, e a proposta do Real Estate é preparar uma plataforma para estas operações, porque todas essas trocas pressupõem que haja um pagamento. E é aí que vem o Real Digital, essa infraestrutura de pagamento para essas trocas. Ter uma identidade digital, onde as propriedades das pessoas estejam na identidade digital. Não é só o pagamento. Eu posso poder transferir alguma coisa sem um pagamento. Só que se essa coisa não está na minha identidade, eu não posso transferir. À medida que a economia avança, que ela se torne mais digitais, que alguém, por exemplo, que a tokenização de carros, tokenização de imóveis, a tokenização até de músicas, vídeos que alguém queira negociar e comercializar, a plataforma permitirá que o setor privado construa soluções para fazer essas trocas muito mais eficientes, baratas e acessíveis à população. Cara, até o momento, a primeira vez que ele está falando que a sociedade privada vai poder fazer alguma coisa. Até o momento, não foi falado que a sociedade privada vai poder ter acesso ao ledger, ao blockchain e submeter e colocar smart contracts lá para solucionar as questões. Por exemplo, eu tenho uma empresa de música. Quero fazer... Eu vou precisar pedir uma autorização no Banco Central Brasileiro para conseguir acessar o blockchain para poder fazer algo. Sabe quando isso vai acontecer? Vai ser caríssimo. A iniciativa privada não vai ter acesso. O que foi falado até o momento é que vai ser... Eles vão liberar APIs para o Open Finance, para o sistema bancário. Mas ele está falando, mas eu acho muito improvável que o mercado tenha acesso ao ledger. Porque se tiver, aí você pode esperar todo tipo de absurdos que a gente está vendo diariamente acontecer nos DeFi. A gente viu a Curve, um dos maiores DeFi do mercado aí com problemas. A gente viu... Teve outro em Solana que aconteceu ontem e vai continuar acontecendo. E você acha que no Brasil vai ser diferente na rede do Brasil? se a população tiver acesso direto ao ledger? Porque assim, a sociedade privada só vai poder construir coisas como essa que ele está falando e essa que ele citou para música, vídeo e tal, utilizando o blockchain brasileiro, se tiver acesso ao blockchain brasileiro. Só que eles vão liberar acesso ao blockchain brasileiro? Se liberar, aí a gente vai ver a festa acontecer, né? O Jonah mandou ali, ah, estou vendo o WorldCoin vai aproveitar a oportunidade simplesmente de dominar o Brasil. E eu acho que não. Eu acho que não tem a mínima possibilidade da WorldCoin ser utilizada no Brasil como identidade digital de referência. Eu não vejo isso acontecendo. Não vejo isso acontecendo. O protocolo é fechado, não é open source, não permite concorrência e você não pode construir nada em cima. Não tem nada. É dos caras. Eu não vejo a possibilidade da WorldCoin ganhar esse espaço que não seja uma identidade digital promovida pelo governo para a população brasileira. Se não for, não vai funcionar. Tão simples quanto isso. Entendi. O Rafael Sanzo falou que esses exemplos são para vender ideia, não é objetivo, né? Rafael, estou contigo. Estou contigo. Vai ter custo para usar o Real Digital, Fábio? O Real Digital, como eu falei, como a gente está dando os exemplos, ele está sempre associado a um serviço financeiro. Então, o serviço financeiro tem lá o custo de operacionalização. Presta atenção que essa talvez seja uma das respostas mais importantes. Presta atenção. o Real Digital está sempre associado a um produto ou uma empresa do sistema financeiro. De novo, como o Real Digital vai ser liberado, ele está falando de coisas para o Real Digital ser utilizado pelas pessoas, mas aí ele vem e se contradiz do Real Digital sendo associado a produtos financeiros que vão ser disponibilizados pelas instituições financeiras. Olha como eles estão se contradizendo aqui no negócio. Eu falo, ah, o cara vai poder colocar o carro à venda e assim que faz o pagamento o carro é transferido à pessoa, né? Ah, é proteger música e... É a pessoa. Mas aí ele está dizendo aqui, agora, que o Real Digital sempre vai estar associado a um produto financeiro que vai ser disponibilizado, obviamente, por uma instituição financeira. Então, esse Real Digital vai chegar na mão das pessoas mesmo e ele já está falando aqui, vai ter custos ao Real Digital. Por quê? Porque quem vai ter o Real Digital e vai disponibilizar para as pessoas vão ser os bancos e os bancos para fazer isso vão cobrar. Então, olha só as contradições aparecendo aqui na sequência, na sequência. Vou voltar um segundinho aqui. Então, o serviço financeiro tem lá o custo. Cadê? Vou voltar mais um pouquinho. Olha só como pega no pulo. Eu falei, como a gente está dando os exemplos, ele está sempre associado a um serviço financeiro. Olha lá, olha lá. O serviço financeiro tem lá o custo de operacionalização, o lucro de quem está prestando o serviço. Se é real, se é o dinheiro, por que vai ter custo? Por quê? Porque ele vai ser entregue via intermediário instituição financeira para as pessoas. E a instituição financeira sempre vai cobrar das pessoas. É natural que os custos da plataforma sejam partes desse serviço. Olha lá. A vantagem no ambiente do Real Digital é como eu mencionei, como o Aristides mencionou. A gente tem essa automatização, você não precisa mais ter um intermediário ali, o advogado, o exemplo do Aristides. Mas não tem um advogado no Brasil. Não vai ter um advogado. já não tem. Não vai ter o advogado. Isso acontece lá fora. No Brasil não tem. No Brasil você tem banco, tem cartório. Você não tem o advogado. Ele vai continuar não tendo, né? Você está fazendo, você está trazendo uma solução para o problema que não existe no Brasil. E aí? E aí? Porra, mano. Porra, cara. Ajuda nós, velho. Você tem só um pedaço de código garantindo que os valores estão de acordo com o que foi registrado no contrato. Então, você reduz muito o custo, né? Porque você pensa assim, toda vez que eu contrato um advogado, eu tenho o custo daquela pessoa que está fazendo aquela transação. Agora, a partir do momento que eu desenvolvi um smart contract, o próximo uso dele, o custo é zero. Então... Cara, desculpa, desculpa, Paulo Araújo, ou Fábio Araújo. Desculpa, Fábio Araújo, mas, meu amigo, é esse o argumento que tu vai utilizar mesmo para a gente? É isso mesmo? Ah, cara, você está de brincadeira. O Nostre me mandou ali, uma coisa que eu nunca entendi. Por que o Banco Central não pode fazer empréstimos direto ao consumidor sem precisar passar para os bancos? Porque são os bancos que mandam o Nostre. Nostre, me. Os bancos que mandam. Ô, você acha? Você acha que o banco vai deixar o projeto inicial da CBDC brasileira? O Banco Central ousou dizer em algum momento da história que ia entregar o dinheiro na mão da população. Os bancos foram lá e falaram, ô, 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 ô. Você está de brincadeira, né? O Banco Central. Você vai entregar dinheiro para a população. Você colocar dinheiro na mão de desbancarizado. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira com a gente, meu amigo. Você está de brincadeira com a gente, cara. Você acha que os bancos você acha que os bancos iam deixar a Nostre? Ô, então. Tá aí, ó. Essa, acho que a resposta está embutida na própria frase que tu mandou, cara. Os bancos vão falar, ô, ô, que Banco Central? Você que, de onde você tirou essa ideia? Você imagina, cara? Que ideia boba, que ideia boba. Vamos, deixa eu te instruir direito. Aí foram lá instruir e está aí de novo, né? Real digital para banco, o banco cria o produto e entrega para quem ele quiser. Facilita para quem? Para os bancos e para o Banco Central, para a população. Continua do mesmo jeito. Você baixa muito o custo e facilita você poder usar essa tecnologia para trocas muito mais baratas e amplia, democratiza. Nem ele acredita. Vamos fazer o metaforando? Vamos chamar o metaforando para fazer a leitura facial dele? Nem ele acredita no que ele está falando, cara. Nem ele acredita. Você baixa muito o custo e facilita você poder usar essa tecnologia para trocas muito mais baratas e amplia e democratiza o acesso ao serviço. Nem ele acredita, velho. Nem ele acredita no que ele está falando. Nem ele acredita. Tem um custo, mas esse custo parece que vai ser muito mais barato e a gente está trabalhando para construir essa tecnologia para que seja muito mais barato do que o que a gente tem disponível atualmente. Então está aí. Real digital, através de produtos, tem custo para a população. Administração, vai ser entregue... Está vendo? As coisas são contraditórias. Elas são contraditórias. Não adianta. No final das contas, é o que o Fábio Araújo está falando. Vai ser através dos bancos e produtos financeiros para as pessoas. Beleza. O real digital é feito em blockchain. Ele tem essa pegada descentralizada de uma governança e tal. A pegada descentralizada de governança até dói. Vou até tomar uma água. Saúde, bloco. É um criptoativo. No que ele é diferente de uma... Espera aí, deixa eu voltar mais cinco segundos aqui. Disponível atualmente. Beleza. O real digital é feito em blockchain. Ele tem essa pegada descentralizada de uma governança e tal. Ele é um criptoativo. No que ele é diferente de uma criptomoeda? Por que alguém usaria real digital, por exemplo, em vez de bitcoin? Me corrijam aí no que eu falei errado. A parte é muito boa. O real digital e o criptoativo convencional são diferentes em natureza. Como a gente fala... Vocês lembram que eu falei da dificuldade dele em falar blockchain e bitcoin? Vocês vão perceber que isso continua. Essa parte vai ficar muito latente. Falar tecnologia blockchain, tecnologia da LT, uso de smart contracts. Primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é... Poxa, o Banco Central está fazendo uma criptomoeda. Não. O Banco Central está representando a moeda nacional dentro desse ambiente de ativos digitais. Com uma criptomoeda. Bombas. Cara. Ô, Fábio. Ajuda nós, Fábio. Fala real, velho. Porra, mano. Não. Não dá pra dizer. Não. O Banco Central está criando um blockchain, criando smart contracts, emitindo uma moeda, mas não é um criptoativo. É o real digital, blá, blá, blá. Vamos de novo. Vou tentar de novo. Vamos ver se ele muda. Poxa, o Banco Central está fazendo uma criptomoeda. Não. O Banco Central está representando a moeda nacional dentro desse ambiente de ativos digitais. Através do uso de criptomoedas. Que é como o Aristides falou. A economia está se tokenizando. A gente já tem músicas tokenizadas. Já tem obras de arte tokenizadas. Tem filmes tokenizados. Tem ativos financeiros tokenizados. Está tokenizando automóveis. Está tokenizando imóveis. Então, você precisa da moeda para completar essa transação de uma forma segura. Então, na falta da moeda oficial, as pessoas usam Bitcoin, usam uma stablecoin. Mas, quando você oferece uma plataforma regulada, onde você tem todos os atores bem reconhecidos, a gente traz uma vantagem usando a moeda nacional. E, se você for olhar o uso dos criptoativos aqui no Brasil, em geral, os criptoativos não são usados para pagamento em si. São usados como investimento. Você tem várias criptomoedas. Bitcoin, Ether, ADA, Solana. E as pessoas que têm comprado essas moedas, esses criptoativos, elas estão mais interessadas na variação de preço. Elas compram porque acham que vai subir. Eu vou ganhar dinheiro. Essa parte, ele não está mentindo, né? Essa parte é verdade. Essa parte é verdade. Porque eu compro, porque depois eu vou usar para fazer um pagamento ou vou rodar um smart contract com esse ativo que eu adquiri. O real, não. O real, as pessoas... Cara, é que, olha só, ele usa como argumento o que a maior parte das pessoas estão utilizando. E ele ignora, obviamente, obviamente aí, porque é do interesse dele, de maneira arbitrária, ele ignora o que está sendo construído ao redor, como se não tivesse nada sendo construído ao redor do Bitcoin ou mesmo do Ethereum. Ele ignora. Ele simplesmente omite essa informação. E ele deixa aqui para vender o peixe do real digital, como se o real digital fosse possibilitar a construção dessas coisas, que são coisas que vão ser cópia do que está acontecendo no ecossistema, né? E o que ele está fazendo com a moeda? Ele acabou de deixar claro. As pessoas, na ausência da moeda oficial do país, as pessoas vão para uma moeda alternativa. Por quê? Porque, primeiro, a moeda do país é ruim e a moeda do país não tem funcionalidades. Agora, é óbvio que para se eles forçarem o uso dentro do país com a moeda do país, você só pode, por exemplo, trocar um carro, como pagar o imóvel, você vai pagar o ITBI do imóvel, você vai pagar em real, né? Isso é óbvio. É óbvio que você vai pagar com a moeda corrente do país. É porque a forma como ele coloca a fala, parece que o real digital vem como uma resposta para competir com o uso de criptomoedas no país. E como se não tivesse as criptomoedas, é óbvio que tem muito projeto scam, tem muito projeto que é feita, lançada criptomoedas somente para fins especulativos, mas os projetos mais sérios, eles têm um fundamento. Eles têm uma, muita coisa sendo construída no ecossistema ao redor deles, né? Muita coisa, e a gente sempre vê aqui todos os dias na live. E para essas coisas que estão sendo construídas, o uso da criptomoeda é essencial para que essas coisas tenham funcionamento. E ele simplesmente omite isso. As pessoas recebem em real, pagam o aluguel em real, têm as obrigações todas em real, então é mais fácil que você construa os serviços financeiros com base no real. É o que a gente falou, e eu apresentei um gráfico aqui há uns dias atrás, uns dias, meses atrás, eles vão vender. Já tinha falado isso, cara, eu não sou mãe de nada, já tinha mostrado aqui gráficos, o governo vai vender para a população a comodidade. A população vai usar o real digital porque eles vão falar, é muito mais cômodo, é muito mais fácil, vão vender a comodidade. E junto com essa comodidade, ela é um cavalo de troia, meu amigo, que vai vir com uma porrada de coisas em relação à privacidade, controle, confisco e mais tudo que está relacionado a CBDC. Tudo, tudo que está relacionado a CBDC. Vem tudo junto, vem tudo junto. Mas o que eles vão vender para a população? Comodidade. É o que o Fábio Araújo está fazendo agora. Comodidade para a população. E aí para preencher esse vácuo, o real digital vem para oferecer esse serviço para a população. Legal, a gente já está bem avançado no tempo aqui. E aí eu já devia estar entrando numa segunda parte da conversa, mas ainda tem que passar por dois pontos antes da gente mostrar a marca, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Primeira coisa, eu queria saber como é que está o desenvolvimento dessa plataforma do BC, Aristide. Você falou que o real digital vai ser operado numa plataforma que está sendo desenvolvida pelo banco. E como é que é o desenvolvimento? Tem participação de outros bancos, de outras instituições? Como é que isso está ficando feito? Claro, esse é um desenvolvimento bem bastante colaborativo. Foram selecionadas nessa fase de piloto, de teste, 16 instituições, 16 grupos participantes. E esses grupos participantes, vai você lá, vai lá, tipo o Gabriel, falar para o cara, eu entendo em Smart Controls, posso participar? O Despa, o Beach Burger, o Elber. Chega lá e fala, olha, posso participar? Posso participar? Você não entra. Quem entrou?